Clube do ônibus está no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal. Tudo bem com vocês? Feliz ano novo para vocês, hein? Tudo de bom nas suas vidas. Hoje eu tô aqui mais uma vez na rodovera de Santos. Eu tô aqui coladinho já a faixa das 19 horas. Queria mostrar para vocês, de forma aqui sequencial, no mesmo vídeo, a movimentação aqui dos ônibus das linhas nessa faixa de horário aqui, a faixa das 19 horas. Eu vou começar aqui com São João, lá de Jundiaí, o Sajotor. Esse é o carro 201, na linha de Praia Grande até Jundiaí. Esse é o Marco Paulo Paradiso G7050, acoplado no chassi Mercedes-Benz O500R. Saindo aqui também no embarque, o carro da aviação Piracicabana de Piracicaba, na linha de Santa Bárbara-Piracicaba. Na sequência aqui no desembarque, o Neobus New Road da aviação Cometa, chegando aqui em Santos, no desembarque, na linha São Paulo, metrô Jabaquara, até aqui a cidade de Santos, no bairro da ponta da praia. Esse aqui é o carro 15112, chegando aqui, dando desembarque aqui na rodoviária e vai seguir aí até o bairro da ponta da praia aqui na cidade. Então vamos continuar aqui, ó, com o restante dos carros que estão no embarque aqui na rodoviária. A gente tem aqui na sequência, Viação Garcia, carro 8735, Marco Paulo Paradiso G7050, 7800DD, acoplado no chassi Mercedes-Benz O500R SDD, na linha de Santos até Maringá, horário previsto às 19 horas. Então, de Santos até Maringá. Na sequência aqui, Expresso Nordeste, versão Mirizare 6S, Expresso Nordeste, acoplado no chassi Volvo B380R, chassi Volvo, carro 5573, na linha aqui de Santos até Ponta Grossa, horário previsto também às 19 horas. Na sequência aqui, Viação Cometa, destino ao aeroporto de Guarulhos, carro 719595 também, saída prevista aqui às 19 horas. Mais um Cometa, esse aqui é um DD, carro de 18310, na linha de Santos até Belo Horizonte, capital mineira, Belo Horizonte. Andando aqui mais um pouquinho, outro Cometa, carro 13260, na linha de São Mateus, São Mateus, no bairro de São Paulo, via cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul. Mais ao lado aqui, mais um Viação Cometa, na linha de Praia Grande até Campinas, esse é o 719525. E o último carro parado aqui na plataforma, carro da Expresso Luxo, empresa que realiza aqui o trecho entre Santos e São Paulo, esse é o carro 18038, aguardando aqui o horário de embarque, horário das 19 horas e 15 minutos, destino a São Paulo, no metrô Jabaquara. Encostando aqui na plataforma, outro carro aqui, no destino a São Paulo, no metrô Jabaquara, carro 12300, mas eu quero agora mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó. Ainda tem aqui dois carros interestaduais, pra poderem entrar aqui nas plataformas da rodoviária. Vamos ver se eu consigo trazer aqui pra vocês. Aqui o rodoviário de Santos, lembrando que foi recentemente reformada, carro ali da Rápido Brasil, chegando de São Paulo. Agora vai encostar aqui o Viação Garcia, esse é o 8235, carro extra, na linha aqui de Santos, até a cidade de Londrina. Esse é o Marco Paulo Paradiso G7200, acoplado no chassi Mercedes-Benz O500 RS, carro na configuração semileito aí, de acordo com indicação na carroceria. Tudo aqui pra vocês, ó, sem corte, direto aqui, um dos melhores horários aqui na rodoviária de Santos, é esse horário aqui das 19 horas, hein. Isso aqui é a movimentação aí do Ano Novo. Entrando aqui agora na plataforma, carro da Real Expresso, horário das 19 horas e 15 minutos, horário aqui de Santos, até a cidade de... Brasília, esse é o carro 11906 Paradiso, New G7, 1800 DD, na empresa Real Expresso, aqui na linha de Santos, até Brasília. E agora pra finalizar, agora sim, Viação Garcia, Esse aqui é um carro extra, com previsão um pouquinho já atrasada, a previsão das 19 horas, na linha aqui de Santos, até a cidade de Londrina, no Paraná. Horário das 19 horas, aqui na plataforma número 12. Então, esse aqui foi pra vocês um vídeo rapidinho aqui, da movimentação básica das linhas saindo aqui da Rodovela de Santos, nessa faixa aqui de horário entre 6h50, 7h, 7h15 da noite. Espero que vocês tenham gostado, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho, receba aí os próximos vídeos, sempre, em primeira mão, você já sabe né, Clube do Ônibus, sempre um conteúdo diferenciado e com qualidade. E eu te espero, você já sabe, eu te espero no próximo hein. Valeu? Feliz ano novo, e até o próximo!